Música Meu amigo, sabe o que aconteceu? Você não me matou Aquele moleque ele ainda tava vivo Você matou é ele, cara Maldito Opa, você não pode me matar, eu posso voar Vé, você tá sonhando, você sabia, né? Você sabia que você tá sonhando? Cadê ele? Você começou a sonhar nesse momento, por isso que eu posso voar e tudo Cadê ele? Só você que eu continuava sonhando Porque é muito mais você É, prefiro você sonhando que O que você quer comigo? Fala a verdade Vé, você matou Seu outro A pessoa que podia te ajudar A acabar comigo Você foi boa, cara Bom, como eu não vou te matar agora Porque eu vou matar aqui o seu professorzinho lá Se eu defendi a ele, porque Não vai acontecer nada Porque se eu matar ele Eu vou ficar mais forte ainda Cara, você tá num sonho Você tá sonhando agora Por isso que eu posso voar Por isso que eu sonho do seu tio Adeus, vé Pode ir, vé Não, não, não Vá, vá Acorda da pedro que quer fazer pedro eu vi eu tava lá velho se viu também se matou ele e porque se matou eu fiquei com medo de você eu saí correndo não vai agora fazer que o frey estava naquele corpo fingindo ver se matar não vou cair nessa cara você matou você matou um inocente você que sabe quer confiar confia não quer vai em frente tá bem você sabe que eu vou me matar né você sabe que eu vou matar né não não vai eu não vou te matar então eu vou pegar esse machado e vai cheirar na minha cabeça não dá esse machado aqui vem velho não dá ele nem a pau me dá não não vou perder amigos você que sabe se quiser ver minha morte você vê eu vou lá não pedro pedro volta aqui por favor não faça isso eu preciso de você eu não aguento mais cara você matou um leque inocente não fui eu pedro pedro pode por favor vou me matar sinto muito pronto eu não confio e aí fred por que você não conta a verdade de pedro né ele já sabe da verdade sabe então qual que é a verdade meu cara você tá dormindo muito você pode falar que você tá sonhando nesse momento mentiroso eu tô bem acordado verdade é só mais um sonho ele tá bem Uau, acordou cedo dessa vez, hein? É, pois é O que você fez? Você acordou cedo? Teve um pesadelo de novo com o Fred? Acho que sim O que? O que ele fez? Me matou? Teve comigo, um sonho? E ele me matou? Não, você achou que eu tinha matado o novato Você conhece? É, mas tem um cara morto ali O que? É, tem um novato morto ali Só como você que me matou Você? Não Bom mesmo, porque senão Acho que seu pesadelo teria sido verdade Porque ele tá louco, ele me matou também Com medo de você Tenho certeza que você me matou não, né? Não Então tá bom Pedro O que foi? Ah, 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 ah Calma Pedro Não Desce daí Você também não, não Pedro Desce pra baixo Essa não Já tô de saco cheio Acorda pro cara Ai, ai, ai O que você tá sonhando aí, velho? O que que tá acontecendo com o tu, velho? Ai, eu sei o que é mais real O que é real O que é falso e o que é real Ó, se for real agora Você vai sentir dor Vem cá Daí Agora é real mesmo Por que? Aconteceu Sonhou muito, sabe? Você pensou que tinha um O que? Isso é pra lá O que que é? Alguém morreu? Alguém disse isso Alguém morreu? Mais ou menos Quem? É um novato Porque tem um cara ali com a Com cima do Flash na cabeça Que morreu Tá morto Ele no armário Tinha outro que aquele outro lá Um outro novato que eu matei sem querer Matei não, quer dizer Que eu dei o tapa De pro Flash look lá E o professor matei Eu vi que você ficava falando assim Tipo, que Parece que Ele vai matar o professor, velho Ah, deixa de matar, né? Não Por que não pode matar o professor? Porque ele vai ficar muito forte Mas tá preocupado como tá Não, não tô Vem, vem cá comigo O que? Vem cá Aqui fora Não, acho que eu Eu vi que você fala Não pula, não pula Era daqui? É Não, não Pode fazer isso Eu não E a questão do Rodrigo lá Ele falou que foi do Cazu Acho que foi embora Deixou mais aqui É Não, também tá Aqui Tempo eu confiar nele, velho Se for ajudar ele Cudinho Ele deixa nós, velho Foi burro, cara Meu carro acabou Com as minhas Tá quebrado o motor Foi difícil Ah, tem azar Vem, quebrou, tudo Não foi? O problema não, vô Como assim, cara Não, não é? Não, não é? Não, não é? Vê o que? O que que vai ver? O coração, o que é? Certo? Tô quieto Tô quieto Tô quieto Tô quieto Tô quieto Tô quieto Isso não é bom Não é bom mesmo Não é uma porta Trancada Não tem jeito de ir mais Vim embora Só que, ah, tem as que não Mas o mundo tá fechado Eu acho que você nasceu pra morrer, velho Tô quieto aqui e não fi é olha aqui um pedido de verdade é a gente vai precisar é é é um enorme nem ventre papim é verdade mas eu sabia que três dias nem ventre papim Só parar, Pedro, Pedro, pode tirar esse descontamento a sair agora. É bom, é bom. Tranquilo, favorável, tranquilo, favorável. Tá, que que não é fácil, Pedro? Não sei, cara. Tem que dar um reto sobre ele e ver se tá com fome? Ah, eu acho que muito, 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 muito. Ah, então, melhor ainda, né, que, tipo, ninguém tá passando fome, então, né? Não, mas, tipo, vem cá pra você ver, ó. É que eu fiz um, eu tava fazendo antes. Ali, ó, quer ver, ó, aqui no armário, aqui, ó. O que que tá faltando, seu mato? Um rolo? Vem cá, cheguei. Eita! Esse bolo tacou. Foge, vó, foge. Vó? Tá preso, vó? Foge. Não, não vou deixar você aqui. Anda! Não vou deixar você aqui. Ai! Vai! Vó! Eu tô flutuando. Vó! Não é isso, não. Eu vou cair, vó! É sua hora de morrer, Pedro. Eu te pego, cara. Não, não, Fred, por favor. Eu queria morrer, mas não quero mais, não. Eu vou... Não! Ele te pego, não! Tchau! Tchau!